E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiagão, Dark Zero Games, galerinha de volta em Assassin's Creed Black Frag, também fazendo uma mini maratona para dar um upgrade poderoso aí no nosso navio Gralha, já estamos aí na metade desse upgrade, então pluguei galerinha, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, e claro, aperta o sininho aí para não perder nenhum vídeo do canal, galerinha, por favor, tá? Hoje a gente vai dar mais uma sequência aí, tá? Eu, depois que eu parei de agravação, fiquei jogando ainda um bom tempo, quase meia hora, e dei um brigade bonito, tá? Nós já temos aí, só para você ter uma noção, nós já temos, aqui não vai poder comprar, né? Mas a armadura de casco, olha, está quase, está quase, quer dizer, estamos na metade, quase na metade do valor, né? E na falta metade também de madeira, beleza? Os canhões estão muito longe, mas vamos conseguir, e o morteiro, que é o principal, ó, já temos dois, precisamos mais dois aí, precisamos de 800 e 300, Então, no próximo, agora, nesse vídeo, agora, provavelmente, a gente vai conseguir o morteiro, tá? E, vamos tentar aqui, a armadura de casco, vai melhorar bastante, tá? Então, galerinha, é isso, ó, vamos fazer isso hoje, tá? Esse aqui é o terceiro, é o segundo vídeo, né? É o terceiro, não sei, do nosso pluguei de navio, Eu acredito que sim, a gente vai fazer seis vídeos de upgrade de navio aí, para poder, é, fazer a última missão do jogo, até é bom, para vocês verem como é que são as técnicas, que são as mais eficazes, para vocês poderem saquear navios e avançar o mais rápido possível, beleza? Então, vamos lá, vamos detonar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, chega de papo, a gente já afundou aqui, ó, vamos só olhar aqui, Ahn, eu tenho quatorze, opa, vamos olhar aqui, ó, Health, dois mil, mas não tem nada, será? Olha, isso aqui seria bom, hein? Muito bom, tecido, açúcar, Beleza, vamos tentar, vamos tentar, vai que a gente morra, mas tudo bem, vambora, Vambora, a gente vai enfrentar, é, o comboio real, galera, a gente tá procurado, hein? Isso é muito bom, porque vai atrair muitos, 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 muitos caçadores de piratas, isso é excelente, vamos lá, Beleza, Pronto, para cuspir, senhor, Fogo! Aconteceu, bateu no meu navio, Fogo! Subir as mãos máximas, Amir as velas! Vambora, galera! Fogo! Olha, Capitão, ali é onde ele sobe mais! Fogo! Pronto, para atirar, senhor! Fogo! Vai, vai! Fogo! Olha, conseguimos, hein, galera, acho que conseguimos, hein? Tirar a atumente! Vamos lá, hein? Sai todas! Recolher! Recolher! Mestras soltas, vamos! A gente tá quase, hein? Quase derrotando eles! A gente tá quase, hein? Quase derrotando eles! A gente tá quase, hein? Quase derrotando eles! Fogo! Olha, olha, olha! Uhul! Fácil, hein? Fácil! Quer mesmo enfrentar? Quer mesmo enfrentar a gente? Vambora, galera! Olha, temos quatro navios! Cara, a gente tá muito poderoso! Tá muito! A gente não tá pouco poderoso, não! Tá muito poderoso! Tem filhos dos diabos por lá, Capitão! Diminuiu o vento e sai as velas! Vambora! Vamos abordar o navio, galera! Ah, a gente também fez um up-gauge aí, bastante aí, no canhão giratório, ó! Mano, do céu, que louco! Vamos lá! Só esperar! Mano, dobrou, hein? Mano, matei o mesmo da população! Caraca! Vamos lá! Ah! Vamos lá, vamos lá! ae 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 Beleza, vamos lá A gente tem mais quanto aqui ainda Pra abordar Olha, nós temos que Dois, né Beleza, nós temos dois aqui, hein, galera Olha, tá indo bem, hein A gente tá indo muito bem Oito mil Já dá pra comprar Morteiro, eu acho Vamos lá Esse é facinho Ó, já conseguimos, nem precisamos sair do navio Aham, bem fácil, hein, galera Muito fácil Muito fácil Muito fácil, ó Tecido, açúcar, batalha, barrins Mas o mesmo da procuração Usar pra reparar o Gralha Não, eu não quero reduzir o nível de procurado Beleza, tem aí o que fazer Por que que eu não quero reduzir o nível de procurado, galera Porque Com certeza Se a gente reduzir É bom a gente tá com o nível Procurado É Bom que a gente tá traz muitos navios Vamos lá Ó, esse aqui tá foda, hein Ó, o último, hein, galera Ó, o último, hein, galera Beleza. Galera, é muito útil você usar a bomba, mas se você não quiser usar... Ó. Oh. Você viu que eu usei o... Eu dei uma corridinha e matei ele, né? Foi bem fácil. Também tem outros, um modo de você matar o... O inimigo, né? Ótimo, já estamos quase com três... Olha, bom, estamos quase com três... Três... Com a terceira... Eh... Nível de procurado. Mano, aí já ficando bom. Muitos navios a gente vai encontrar, galera, muito. Muito, não é pouco não. Muito. Beleza, vamos lá. Olha aí. Que impacto, minha? Tá doida? Atirar barris. Beleza, não tem nada. Se eu só ver, eu tava vindo de lá, né? Ixi, mãe, eu não sei mais. Vamos pra cá, ó. Aqui é o final, tá? Então a gente tem que ir pra cá. Vamos pra alto mar. Peraí, tem que ir pra cá. Na verdade, vamos pra cá, ó. Porque aí a gente já sabe onde tem que ir. Vamos lá, tamo certo. Mano. O vento é foda. O vento leva mesmo, galera. Aí. Beleza, tamo no caminho certo, hein? A gente precisa de madeira e metal. Já temos dinheiro, já temos dois mil rois de dinheiro, ó. Madeira, ó aí. Madeira, tem que ir assim, tem. Esse vai ser muito fácil. Ó. Precisou nem. Precisou nem. Nem, 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 nem oi mano do céu, que louco tá ficando muito bom tá ficando muito bom caraca, ó aí mano, muito bom, hein subiu mais um pouquinho o nível de procurado, isso é ótimo eu não vou reduzir agora não, galera vou deixar mais um pouquinho, tá isso aí a gente vai deixar mais um pouco pra poder justamente trair muitos navios vamos lá, madeira mas o mesmo da tripulação, vambora a gente precisa ir agora pra esquerda oi vambora tem um desviar aí do, né, não, pra cá acho que é pra cá tá, beleza a gente tem que ir pra cá cala a boca bom, mas isso é muito chato beleza, a gente tá indo muito bem, galera deixa eu só ver aqui quanto de morteiro ainda tem tem nove de morteiro ó, tem mais madeira aqui, eu acho, hein ó, tem um navio ali no fundo deixa eu ver se ele é rum, só tem rum madeira, opa beleza vambora, vambora vambora, galera vambora, galera abombora, senhor recompensa o mar capitão açúcar beleza, vambora vamos lá vamos pegar o comboio a gente tá muito bom dá pra gente enfrentar qualquer qualquer um mas a gente não tá a ponta de conseguir fazer a última missão do jogo, né eu acredito, né vamos lá, hein esse, provavelmente, vai ser um pouco difícil porque é o seguinte tá num lugar bem um um açúcar vambora, galerinha vamos saquear os casos pior que a gente tá, ó fogo 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 ó, ó, ó ó, ó estão atirando, senhor fogo mano mano fogo ó, ó, ó ó, ó ó, tem mais dois aí vambora 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 vamos destruir os caçadores de prata também O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai logo Beleza Ufa, por pouco hein galera Vamos lá Mano Puxa Mano, deu certo hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá O bonitinho é meu Vamos lá Mano Tinha O que é isso? Cara, mano, essa foi brava Será que a gente perdeu o navio? Cara, sacanagem Mano, perdemos Vamos olhar Mano, a gente perdeu a porra do navio Caraca, deixa eu só ver se a Ina tá aqui Não Cara, detalhe, vamos ver Ó, gastamos aí nos nossos morteros ainda Mano, que louco Olha lá, senhor, tem água na água Beleza, deixa eu só pausar aqui, galerinha Vocês vão ter que precisar abordar, galera Algum lugar pra comprar O quê? Vamos lá, galera Vamos ver aqui pausar, galerinha, pra gente ver Beleza, beleza Beleza, a gente tá aqui, né? Onde é que a gente tá? Vamos, onde é que a gente tá? Caraca A gente tá aqui, ó Beleza A gente precisa atacar Vamos atacar, peraí, onde é que tá o objetivo do jogo? O objetivo do jogo tá aqui, ó O último objetivo do jogo, beleza Vamos fazer o seguinte, vamos atacar aqui, ó Vamos lá Viagem rápida Vamos fazer a viagem rápida aqui, beleza Beleza Que aí a gente já compra algumas coisas, já Dá um upgrade aí no nosso navio Mais um pouquinho, né? Já dá pra fazer outro upgrade, galera Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos pausar aqui Deixa eu ver aqui Vamos primeiro pro Gralha Gralha aqui Ali, né? Não é verdade Mano, como eu queria Pode, claro Vamos aí vender Que a gente pode vender, ó Rum, tecido, madeira Vender carga Vamos lá Açúcar Vamos vender tudo Beleza Rum Rum dá pra vender também Rum, a gente não precisa Não precisa, galera De rum Tá? Tecido, madeira Deixa Esses três aí, beleza Vamos lá Agora comprar Vamos comprar Primeira coisa Munição Esparo pesado Esparo de morteiro Beleza Esparo pesado A gente tá Falando só um, né? Beleza Atirar barris Senão eu não vou comprar Atirar barris Não precisa Beleza Melhorias do Gralha Vamos lá Força do Ariete A gente já pode comprar Morteiro A gente já pode comprar Galerinha Já tá aí disponível Bem bacana, hein? Mas esse aqui A gente vai causar Uma destruição enorme E, ó Esse aqui A gente precisa Dessso aqui, ó A gente precisa De oito mil e trezentos e cinquenta Olha A gente precisa Ou a gente compra Esse aqui Ou a gente guarda Mais um pouquinho, ó Pra comprar esse aqui, ó Faltando nove Armadura de casco, ó Tá longe Mas esse aqui A gente vai dar um bom E pro Gale Vai ficar faltando só dois Porque na verdade, ó Na proporção Esse aqui faltam dois Esse aqui vai ficar Faltando dois E aí o morteiro, ó É, eu vou fazer isso, galera Eu vou guardar o dinheiro E vou... E vou... Beleza Não vou Libertar os engraçados, não Vamos lá Este pirata leva o sangue De muitos inocentes Em suas mãos O honorário Isso, para disparar Poderia dar-lhe, espirante Eu posso dar-lhe Eu tenho a tiro Poderia dar-lhe Eu pego o dinheiro A granada Ele já morreu Não adianta Beleza Beleza É, acho que seria Bem-vinda mesmo Se não me ajuda Para desaparecer E aí? Os caras Ficariam assim mesmo? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá, vamos comprar munição Beleza É, munição, né, vamos lá Bomba de fumaça, a gente precisa Dados com corda, a gente já tem Bomba de fumaça Dados de fumaça, a gente não tá utilizando, né Vou deixar Vestimentas, vender carga Beleza, a gente não tem aí Beleza, vamos então fazer o seguinte Vamos aí mais um pouquinho aí A gente precisa Mais ou menos o dobro, né Mais ou menos o dobro aí de valor Pra gente poder comprar o morteiro E os canhões, né Então vamos lá, ó É, deixa eu ver aqui, ó Que é só a gente pausar aqui, ó A gente tem 341 em 9 mil, né Ou seja, precisaria de dobro do dinheiro Né, vamos aqui ver De novo Melhorias do Gralha 8.350, né Então 350 mais Os 300, 650, né 650 e Né, quanto seria Os canhões laterais 8 mil mais 8 mil também 16, né Beleza, então a gente precisa ter 16 mil e E os canhões, vamos lá Acho que é pra cá Deixa eu só ver Ah, pra onde eu tô indo Tá, vamos aqui O Gralha é aqui, né Vamos lá Beleza Beleza A gente tá A gente tá bem agora, hein Beleza A gente tá quase, ó Quase Conseguindo aí, ó Conseguindo Botar mais canhões E morteiro, né Aqui, o morteiro Ele fica aqui, ó O morteiro fica aqui, ó Tá vendo Não, isso aqui Não, isso aqui Não, são dois morteiros só, né Beleza Vamos lá Vamos usar papai no mar E vamos tentar Um pouquinho agora mais Pra gente poder É Já ter A gente já conseguiu aí, né A gente precisa de 16 mil Caraca Eu prefiro Eu acho que Eu vou preferir Comprar o Os canhões, galera Deixa eu ver Vamos tirar barris Rum Ah Nada Opa Mano Não tem nada Vambora Vambora Vambora, galera Tá difícil achar o que a gente precisa Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver De repente A gente já pode atacar O comboio real Ah, o comboio real Tá aqui, ó Beleza, vamos lá Tá bem longe O comboio real Com certeza deve ter Alguma coisa desse tipo Agora que a gente Agora que a gente tá aí recarregado Ninguém Nenhum comboio real É parado pra gente Vambora, hein Tá chegando, hein Vamos lá Vamos lá Perto do comboio real O macete Você destruir O comboio real Você destruir Os que estão Protejando ele Primeiro Entendeu Só que ele não tá aqui Mano Que falha Era pro comboio real Estar aqui Né Mano Isso é uma falha Gigantesca Agora que eu reparei Realmente Essa área aqui Não tem o comboio real Caraca Aqui tem, ó Vamos tentar vencer ele De novo Vamos lá Vamos lá Mano Mano Tá dando muito calor É Deve ser baixado Já Vamos lá Vamos lá Olha Madeira Hein, galera Bom bordo, Capitão Parece que temos um sobrevivente Beleza Mais um membro Beleza, mais um membro Beleza, mais um membro Vamos lá Vou só olhar aqui no mapa Ver se ele é Minagem rápida Olha Tem um forte aqui Bem perto da gente Não, não é Não, não é Esse bordo Esse bordo É Ah, é metal Me confundi Galera Vambora, ta chegando mais um aqui Um? Caraca! Gogo! Gogo! Vamos lá, pessoal! Olha, metal mais dois, hein? Vamos lá, hein? Agora eu vou me vingar desse comboio que eu morri Agora a gente vai ver só Eu vou primeiro atacar, como eu te falei, vou atacar primeiro o pessoal que tá acercando eles, tá? Depois a gente ataca eles, então a gente pode atacar ao mesmo tempo também Ali, ó Tá ali, ó Tá ali, ó Vamos lá, Riot Madeira Beleza Vamos lá Vamos atacar eles, galera A gente não tá sendo procurado, né? Então tá tranquilo Fogo! Beleza Pronto para cuspir! Fogo! Aquele é o ponto mais fraco Ai, já atacamos outro, hein? Fogo! Subir! Pronto para atirar, senhor Fogo! Fogo! Abaixos Mato! Descobrir! Combinado! Fogo! Pronto para atirar, senhor Vamo la, hein, galera Fogo! Em cortar velas! Sai da diretoria! Ai, conseguimos, hein, galera Mais velas! Ator a vela! Bem fácil, hein? É o contrário inteiro, Gralha Destruímos o comboio real Finalmente, né? Vamos aqui já saquear os caras. A gente morreu justamente nesse navio, né? Beleza. Vamos, olha. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Eu fiz merda, hein? Vamos embora, hein? Só falta destruir a bandeira. Vai, filho. Vai, fica olhando pro teto não. Ah, olha aí. Beleza. Mano. A sorte que eu caí no ar, na água. Eles não estão obedecendo o meu controle. É foda isso. Tá difícil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Vai. Agora ele não sobe mais. Aê. Finalmente. Caraca. Aê. Conseguimos, hein, galerinha. Com muito sofrimento, é verdade, né? Mas conseguimos. Deu certo. Aí vamos lá pra reparar o Gralha. Beleza. Belezinha. Belezinha. Tá dando certo, hein, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Vemos mais dois mil aí, ó. Ó, onze mil já. Tem mais alguns aqui, né? Pra abordar. Vamos lá. Tem mais dois ali, né? Vamos lá, hein. Tem mais dois aqui, hein, galera. Beleza. Soltar velas mestras. Espaquear os rapazes com tudo que tiverem. Vá, Diabolo. Vossas orelhas são minhas. Beleza, vambora. Ó, esse aqui vai ser dobradinho, galera. Vamos lá. Olha só, hein. Olha aí, hein. Vá, Diabolo. Uhul. 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 E madeira, açúcar e o mesmo da tripulação Beleza Não precisa reparar, mas não tem nada o que fazer Vamos lá Colocou para o navio, agora a gente vai voltar Vamos tentar o outro Que está ali Vamos lá Vamos lá Tranquilo hein galera Bem fácil isso hein Mano, muito fácil, muito fácil isso Caraca Olha, 25 de madeira, 25 de tecido, o mesmo da tripulação Muito bom Beleza hein galerinha Estamos detonando aí galerinha, literalmente Assassin's Creed Black Flag Cara, estou fazendo maratona, são meia noite e meia Tá, de sábado E estamos aqui jogando, olha, passei o dia inteiro jogando esse jogo galera E estou ainda jogando Tá, porque a gente precisa aí realmente Então galerinha, eu vou ficando por aqui agora Tá, quero agradecer muito, mas muito mesmo aí Pelas visualizações, pelas curtidas Pelos comentários E por vocês estarem seguindo a gente, tá Muito obrigado mesmo Amanhã tem mais detonado de Assassin's Creed Black Flag Beleza galerinha? Então por aí, segue a gente E vamos embora Valeu, um abraço a todos Tchau 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 Tchau